Todo mundo sabe que qualquer gostosura tem sua própria cor. E qual cor favorita? Eu adoro vermelho. Vamos ver que gostosuras nossos heróis vão verificar. Bem-vindo no multidum. Ai, eu amo azul. E eu tenho bolo azul. E eu amo rosa, como todas as meninas. E ganhei bolo cor de rosa com morango. Uau, tão brilhantes. E por que eu tenho preto? Espero que vai ser gostoso. Você vai descobrir mais tarde, porque eu vou começar a primeira. Olha só, olhos pegajosos. Posso brincar com eles e depois comê-lo. Enquanto você tá brincando, podemos roubar a marmelada. Saímos daqui. Que isso? Não se atreva. Ok, ok, não brigue. Vou brigar porque vocês são muito egoístas. E eu vou comer todos os meus olhos. Nossa, eles tão sumindo. Incrível. Que velocidade. Sim, porque eu amo. E tão gostoso. Bom, sobrou esse óleo grande. Que gostoso. Isso é real? Comer tão rápido? Olha só, parece que eu comi terceiro óleo. Realmente, igual. Verdade. Bom, agora chegou a hora do bolo. Ai, que gostoso esse creme. E eu já tenho... Uma ideia de como comer o mais rápido possível. Mary, você tá vendo isso? Sim. Minha cabeça ficou torta. Pronto. Mary, olha só. O bolo ficou feio. Não. Meu bolo é gostoso. Bom, agora é a sua vez. Bom, vamos ver. Espero que a cor não vai me enganar. Algo me diz que o bolo tá bem ruim. Não, o bolo tá tranquilo. Não acho não. Então por que você tá não comendo esses brócolis pretos? Porque eu odeio esses brócolis. O bolo tá bem. E aí, Suzaco, você? Conforme as regras, você precisa comer tudo que tá no seu prato. Ah, Silzy, chega. Ah, eu comi. Tô feliz. Não. Isso você deve comer. Não vou. Ok. Então vamos nos ajudar você. Olha só o que eu tenho. Abra sua boca. Não vou. Olha, o mó viazinho tá chegando. Ah, legal. Não vou sujar minhas mãos. Ah, nojento. Odeio brócolis. Ok, ok. Não. Não consigo. Vai, Zaco. Quando eu tô comendo, eu tô comendo com boca fechada. Bom, chegou a minha vez. Hum, eu tenho uma ideia muito boa. Vou vingar por causa dos brócolis. Eca, seu bolo tá cheirando mal. Cheirando mal? Não, não. Não, Zaco, não. Ah, o que é que você fez, Zaco? Nossa. Seu rosto tá inteiro de morango. E no creme. É muito engraçado. E daí? Mesmo assim, é gostoso. Eu sou mais gostosa do que o bolo. É verdade. Talvez você pode mergulhar a gente também. Claro que não. Vambora. Eu vou comê-lo. Bom, a gente já precisa esperar. Por que a vida é tão injusta? Nem um pedaço. Uau, que coisa engraçada. Como é que funciona? Pra mim, tranquilo. Isso é uma máquina para... Chicletes. E meu também. Olha só, minha máquina é maior. Eu posso até abraçá-lo. Nossa, mas você conseguiu abraçar. Vamos enquanto o Zaco tá se abraçando. Eu vou brincar. Olha só, que legal. Eu consegui. Primeira vez e já jackpot. Mas por que a máquina tá dando uma gama? Hum, gostoso. Bom, acho que eu preciso fazer vários jackpot. Ei. Estúpido. Não quer funcionar. E agora, o que que eu faço? Ah, já sei. Eu preciso quebrá-lo. Isso é martelo? Parece um palito. E que que vocês vão dizer com isso? Pegue! Tchau, máquina. Olá. Chicletes. Tá tudo bem? Ninguém sofreu? Claro que não. Eu consigo comer doces. Tão apetitosos. Olha só. Hum, um chiclete. Estica. Nossa. Bom, da Siuza é bonito. Então, eu quero pegar o meu também. Hum, mas não tô conseguindo. Como é que funciona essa máquina? Ah, acho que é muito difícil. Hum, você não consegue fazer nada. Tem que fazer devagar. Não tenha pressa. Aqui, devagar. Cada docinho precisa colocar no buraco. Pronto. Saca é mágico. Salvou você. Por isso, ele precisa pegar a surpresa e... Como todos esses chicletes. Claro que não. Eu vou comer tudo. Aqui, pra você. Hum, que conveniente. Não sujei. Somente peguei. Precisei só do Zack. É assim que você me agrada? Ok. Mas eu tenho um monte de doces. Só preciso colocar uma moedinha. E... Todos os doces. Vai ser meus. Olha só. Saiu tanto. Nossa, vai ser suficiente a vida toda pra mim. Todo mundo tinha chiclete, mas por que ninguém pensou de fazer uma bolha? Não sei. Porque a minha bolha é maior de todos. Eu acho que é muito grande essa bolha. Olha, o Zack tá voando. Não, segura ele, Susan. Zack, por favor. Ups. Ajuda! Ajuda! Ficou engraçado. Acho que nosso astronauta está voltando pra Terra. Cinco minutos. O voo foi direto. Zack, você é tão engraçado. Não esqueça as calças. Alfinete? Mas pra quê? Não faço ideia. Eu também. Não tenho ideia. Inclusive, eu acho que dentro desses balões tem algo gostoso. Meninos, eu vou ser a primeira. Vamos ver. Ok. Aqui vamos. Doces. Kittles. Monte. Que legal. Quero sugar todos de uma vez. Hum, como é gostoso. Agora o Zack é você. Sim. Vamos ver. Acho que tem um xarope de chocolate. Vou comer com o Waffle. Então vou colocar aqui. Droga. Por que tudo caiu em cima de mim? Acho que você errou com o Waffle. Muito engraçado. Sabe o quê? Agora eu vou ter um bigode de chocolate. Ai, parece uma criança. Igual gatinho? Inútil. São shotas. Bom, vou comer o Waffle. Cru. E eu vou fazer o quê? Se eu vou fazer assim, vou furar, a fanta vai cair em cima de mim. Acho que vou furar com o canudo. E pronto. E mais gostoso. Ei, ninguém deixou pra vocês. Sou gananciosa. Vamos dar uma lição? Acho que é uma ideia. Um, dois, três. Que horror. Por que vocês fizeram isso? Agora eu tô toda molhada. Próxima vez você vai compartilhar com amigos. Nossa, que um urso de geleia tão grande. Por que você tem ursinho e eu tenho brócolis? Por que você não tem sorte? E eu tenho. Olha, eu tenho morango. Hum, que baga gostosa. Mal consigo esperar. Isso não é justo. A sua mãe não disse que quando você vai apressar, você tem que compartilhar. Minha mãe disse que quando eu estou comendo, eu tô surdo. Então não me atrapalhe. Hum, como é gostoso. Engasguei. Me ajuda. Vou me sufocar agora. Eu disse pra você. Não se apressa. Obrigada. Sem você, eles iam me sufocar. Tire aqui. Eles são meus. Meninas, param de brigar. Olham pra mim. Eu vou comer agora. Vocês estão vendo que tem algo dentro desse ursinho? Agora a enfermeira Jess? Vão? Olá. Descobri. Chegou a hora para uma cirurgia mais séria na minha vida. Vamos ver? Isso é uma marmelada? Amarela. E posso comer? Hum, gostoso. Meninas. Para quem vejar, eu vou simplesmente roubar. Claro que não. Devolve. Desculpe, não consigo mais. O ursinho já está na minha barriga. Você não vai operar. Ah, que isso? Estou muito feliz que você vai comer brócoli agora. Não, não quero. Você acha que nós vamos entender? Você vai comer e ponto final. Não, o que você está fazendo? Chega. E aí? Bom apetite pra você. Como vocês não têm vergonha? Eu tenho ruba-buba. Meu chiclete favorito. E eu tenho um pirulito enorme verde. Bom, e eu tenho pizza com limão. E algo me diz que vai ser uma coisa mais nojenta. Bom, vou comer pizza. Limão eu não preciso. Jess, assim não dá. Você tem que comer tudo. Ei, você me obrigou de comer brócolis. Eu não quero comer coisa azeda. E daí que você não quer? Bom, eu vou obrigar você. Abre sua boca. Jess. O quê? Claro que não. Abre sua boca. Ah, não. Por que que você fez? Porque precisamos jogar com regras. Então, vou te mostrar. Meninas, para. Agora eu vou comer chiclete. Como é gostoso. Eu vou comer chiclete. Que velocidade. Realmente está gostoso. Oh, sim. E agora eu vou fazer uma bolha enorme. Claro que não. Ele é muito grande. Chega. Chega. Me ajudam. Fiquei presa. Estou voando junto com ele. Bom, e aí? Vai ficar tranquilo aqui. Oh, aqui. Minha, minha. Minha, minha. Que que é isso? Cabeça está aqui? Perna está aqui? Que que é isso? E por que? Essa slime está em cima de mim. Me desculpa e anuquice. Tchau, tchau. Meninas, vocês não viram o que aconteceu? Mas concordam que eu fui legal. Sim, sim. Ah, como eu quero comer. Esse perulito. O que que aconteceu? Catástrofe. E agora? Não, não grita. Eu vou te ajudar. Ah, que que você fez? Eu não tenho perulito nem tenho cabelo. Nossa, você parece um homem careca. Desculpe, foi sem querer. Eu só quis ajudar. Sim? Não. Como eu vou viver careca? Meninas. Legal. Pouque, adoro. Eu amo Sprite. E eu tenho pipoca. Meninas, desculpe, mas... Estou com sede, então você é a primeira. Claro se eu vou abrir... Essa garrafa é estúpida. Ah, calma. Agora todos ficamos molhadas. Tanto faz. Isso não é problema. É problema que eu não consigo tomar Sprite. E agora? Nem tomei nada. Acabou. Lamento, Bela. Bom, já que acabou, então eu vou comer meus palitos Pocky. Oh, yeah. Parece muito apetitoso. Uau. Uau. Grande demais. O que que tá acontecendo? Por que que tá sumindo tudo? E aí? Cadê, Bela? Tô aqui. Pocky tá tão gostoso. Aham. Você tá aqui. Tá gostoso? Te peguei. Você comeu Pocky e você achou que vai deixar assim mesmo. Mas eu tô pronta pra brigar. Pegue você. Pegue você. Que isso? Que horror, meninas. Eu sabia que vocês são tão briguentas. Bom, vou comer pipoca. Parece que tô assistindo um filme de terror. Pegue. Oh, não. O que que você fez? Eu tenho mancha rosa. Você me matou. Eu sabia. Nossa, que final dramático. Faz tempo que não vi nada igual. Muito obrigada a todas. Não sabia que eu tô atriz tão legal. Bravo, meninas. Até chorei.